E aí pessoal, hoje a gente vai comprar tatame Um kit compacto aí pra poder levar de um lado pro outro Pra onde a gente for treinar, né? Vamos dar uma olhada Olha só o tamanho desse tatame Ó, tem um aqui Depois eu vou passar as medidas desse tatame pra vocês Então agora eu tô aqui com um kit de tatame aqui dentro do carro Tô indo pro treino daqui a pouco, né? E uma das razões pela qual eu decidi comprar esse kit de tatame Exatamente isso aqui, ó Cabe dentro do carro Normalmente o padrão do tamanho do tatame Costuma ser um quadrado de um por um Ou então um tatame oficial realmente É uma placa de dois metros por um, né? Que é o tamanho tradicional do tatame no Japão Que é utilizado no interior das casas, né? E um tatame de dois por um Ou até mesmo um por um Fica meio grande pra se carregar Num carro convencional Um carro de passeio como o meu, né? Então eu optei aqui por ter esse tatame mais compacto, menor Pra poder estar levando ele pra um local Onde eu vá dar aula, vá dar um treino Ou até mesmo pra usar em casa realmente Que é a proposta desse tatame aqui Que é um kit de tatame doméstico, caseiro, né? Então já dá pra mim praticar em casa, né? Que em casa eu não tinha tatame, né? E dá pra levar o tatame pra locais onde eu costumo dar aula, né? Que uma das dificuldades que eu tenho É que o meu tempo é meio corrido, né? Então eu trabalho durante o dia Faço faculdade na noite, né? E só me sobra tempo pra praticar e pra dar aula Aos finais de semana Que normalmente é quando as academias não estão abertas E aí tal, a gente se vira A gente arruma um local, um condomínio Um parque da cidade, quem somos é dos campos E a gente segue com os treinos Mas sempre teve essa falta de tatame E agora tá resolvido esse problema, né? Agora a gente tem tatame pra gente treinar E vamos testar ele Vamos ver as impressões, né? Bom, então fique ligado aí Deve ser um metro por tinta, né? Aqui é noventa, certeza Aqui que tá faltando o dito, ó Cinquenta? Acho que é noventa por cinquenta Pessoal, aqui que eu tô pra vocês Pra vocês verem a comprar um tatame Se nunca montar um tatame na vida Que nem aqui, por exemplo Vocês podem ver que as beiradas Do tatame são um pouco diferentes Aqui tem essa... parece uma flechinha Aqui é diferente Aqui também é diferente Isso que é um padrão pra montagem De alguns tatames Então, se ele tem esse padrão, por exemplo Então, por exemplo, vou começar a montar meu tatame aqui Eu tô deixando essa pontinha Nessa direção Então, todas as outras peças Essas pontas tem que estar na mesma direção Pra ver que a montagem vai sair direitinho Se eu fizer a montagem inversa Eu também não vai achar legal Então, só tem um jeito de montar Que é todos no mesmo padrão Então, a primeira peça define a posição das outras Pessoal, tudo bem Na hora de desmontar o tatame Às vezes o pessoal pega o tatame E dorma desse jeito aqui Pra ele desencaixar Isso significa o tatame E agora vai rezando esses encaixes aqui Aí você vê que os tatame Ficam faltando um pedaço Do encaixe É por causa do pessoal Desmontar errado Da maneira correta De desmontar o tatame Vocês seguram a placa no chão E vem levantando a outra Esse consegue desencaixar o tatame De forma de não danificar esse material Você vai ter tatame aí Por um período muito maior Se você usar ele de uma maneira direta Eu comprei dois kits aqui de tatame Cada kit contém oito peças Cada uma medindo 50 cm por 1 metro Então cada kit aqui tem 4 metros quadrados De tatame né Com dois kits aqui eu tô com 8 metros E eu achei interessante né Porque tá num tamanho e um peso aí razoável Dá pra levar no carro Como eu comentei antes A gente praticou com esses tatames hoje Não deu pra filmar Porque acabou a bateria da câmera Mas deu pra treinar tranquilamente Com esse kit de tatame aqui Eu achei uma solução muito interessante Pra poder praticar em casa E também pra estar levando o tatame Pra outros locais né Achei um kit muito interessante realmente A única coisa que eu achei fraca Nesse kit aqui foi o seguinte Essa sacola de plástico Ela tem uma alça Pra carregar esse kit né Ele pesa 9 kg E uma das alças Eu fui carregar ela pela alça Pra ver se se aguentava mesmo E a alça arrebentou né E o fabricante Trabalha aqui com borracha Um polímero E o plástico aqui também é um polímero Deveria sei lá Dimensionar essa alça aqui Pra não arrebentar com o peso do produto né Mas ademais Esse é o único ponto negativo Que eu vi nesse kit Que é um ponto na realidade Na embalagem de transporte dele Porque o tatame mesmo em si Pra mim tá ótimo Achei uma solução muito interessante né É um custo viável aí Cada kit desses aqui Saiu por 300 reais Então os dois deu 600 reais E eu tô aí com 8 metros quadrados De tatame aí Já dá pra fechar uma sala né E praticar Tanto aqui na minha casa Como em outro local Então fica aí pra vocês Essa dica Esse review aí Desse conjunto Desse kit de tatame Pra uso doméstico Achei muito interessante E... Bom Fica aí essa sugestão aí pra vocês Caso vocês tenham alguma dúvida Queiram comentar alguma coisa Fique à vontade nos passos comentários Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado por ter assistido E até mais